olá gente tudo bem é banana pão já brotou né dois pés então vamos colocar um pouquinho de adubo agora só pra que ela cresça melhor aqui já brotou também vamos pôr adubo aqui não muito né porque senão pois quando crescer a gente põe muito mais do que aqui plantamos quatro pés de manhã mandioca né ou maniva sei lá tão lindas quatro pés perto mas tem muito mais e aqui já colocamos adubo no pé de maracujá no pé da mexeriqueira também já foi colocado da bananeira das bananeiras né e é isso hoje choveu né então aproveitar por um pouquinho de adubo eu sei que o adubo vai fortalecer um pouco vamos esperar a chuva né ou se não chover mais agora ainda tarde vamos por água né com o regador pega abóbora aqui ó lindo tem um diócolinho pesa abóbora né que manga mas hoje foi pra colocar o adubo né no pé é banana pão esse aqui gente e os dois pés que eu coloquei as duas mudas que eu coloquei adubo é banana pão da ação nada já botou e são duas mudas né excelente foi gente forte abraço nascer e não se esqueça de inscrever-se no canal dá o like e os comentários ativa o sininho né é para que esse canal venha crescer cada dia mais e já agradeço né por cento setecentos e quarenta e poucos inscritos isso pra nós excelente né não estamos ganhando nada do youtube mas é tudo que fazemos fazemos com carinho e amor e pra mostrar pra vocês né o nosso terreno não é muito grande são 120 metros quadrados pra plantas né mas estamos aqui fui gente um forte abraço até mais tchau tchau